Música Nós sobrevamos algumas áreas aqui, em todas as áreas nós vimos o maquinário do governo do estado. Nós temos aí para mais de 100 máquinas, centenas de homens trabalhando nesse primeiro momento em ajuda humanitária, em apoio emergencial. Nós reforçamos a sintonia do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. Hoje nós estamos colocando à disposição os técnicos do governo do estado, da Secretaria de Obras, da Secretaria das Cidades, do DRM aqui presente, com o Magalhães, enfim, todos os nossos técnicos e que a gente trabalhe o máximo, tentar voltar ao normal o mais rápido possível cada um dos municípios. Música Música